Quem recebe o Bolsa Família tem até sexta-feira para atualizar os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O prazo termina dia 16 de janeiro. A revisão cadastral é obrigatória e deve ser feita por quem recebeu o aviso no extrato do pagamento. As famílias que não renovarem os dados podem ter o benefício bloqueado no próximo mês. Mais informações na página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ou no telefone 0800 707 2003.